O que é isso? 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 Questão de ordem, Manny. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, sr. Presidente. Pronto. Senhor presidente. Na condição de líder do governo nesta Casa, gostaria de solicitar a retirada definitiva do P.E. 033-11. Será atendido de pleno, vereador. Gostaria de pedir questão de ordem novamente. Pois não, vereador. Sr. Presidente, encontra-se na casa um projeto, o P.E. 003, que está desde 17 de fevereiro nas comissões. Em função disso, como já passou o prazo regimental para a votação desse projeto, eu gostaria de solicitar a votação, na noite de hoje, desse projeto, com ou sem parecer das comissões. E, ao mesmo tempo, gostaria de solicitar também a suspensão do trabalho para os dois minutos, já que se encontra aqui o presidente da Fancry, e poderia nos dar orientação sobre o que sobre esse projeto, sobre a finalidade desse projeto. Os trabalhos estão suspensos até três minutos. Hoje é capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, 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 Triciúma, ao Brasil que é... Triciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em tablão. Triciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em tablão em tablão em tablão em tablão em tablão. Hoje é capital do trabalho e orgulho do nosso país. Senhoras e senhores vereadores, para que se aproxime a mesa para ter o conhecimento do projeto. Triciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em tablão 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 em tablão. Senhoras e senhores vereadores, para que se aproxime a mesa para ter o conhecimento do projeto. Senhoras e senhores vereadores, para que se aproxime a mesa para ter o conhecimento do projeto. Senhoras e senhores vereadores, para que se aproxime a mesa para ter o conhecimento do projeto. Senhoras e senhores vereadores, para que se aproxime a mesa para ter o conhecimento do projeto. Amém. 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 Segunda-feira, tá bom? Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Sr. Presidente, de comum acordo com os senhores vereadores e com o presidente da Fancry, então nós vamos adiar o pedido, com ou sem parecer, da votação do Projeto 003 para a próxima semana, na segunda-feira. Antes de entrarmos no horário político, gostaríamos de convidar o Sr. Manuel Rosen, que é o presidente do COMAD, para fazer algumas exposições a nós sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos por esse segmento na cidade de Criciúma. Ele dispõe de dez minutos. Ele vai dispor de dez minutos, cinco minutos cedido por esse vereador e o vereador Luiz Fernando Cardoso. Gostaria de dar as boas-vindas ao Sr. Manuel Rosen e deixar ele à disposição para fazer a sua explanação. O Sr. Antônio Manuel, presidente desta casa, excelentíssimos vereadores, comunidade, imprensa, boa noite. Estou aqui hoje em nome do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Primeiro para agradecer a atenção e o apoio que o COMAD tem recebido desta casa. Segundo para prestar contas do trabalho do Conselho, entregando um relatório de tudo o que se conseguiu fazer nesses últimos dois anos em que, pese as dificuldades financeira e técnica, não fosse a abnegação dos valorosos conselheiros de parte da sociedade. Terceiro, para solicitar que mais frequentemente seja motivo de discussão nesta casa, o assunto sobre drogas, promovendo audiências públicas, repercutindo as leis, com, por exemplo, a 3474, a 4.360, a 4.198, a 2.888, a 499, a 5.429 e a 5.640. Esta última institui a Semana Municipal sobre Drogas e Redução de Danos, aqui no município de Criciúma. Ou seja, mais precisamente, entre os dias 19 a 26 de junho. Portanto, estamos aí na Semana Municipal e Nacional de Combate às Drogas. Como a gente não tem, não dispõe de muitos recursos para se fazer um trabalho, então eu gostaria de conclamar, de propor a toda a sociedade, começando aqui nesta casa, que cada um, pelo menos nesta semana, se propusesse a realizar uma ação qualquer que seja, voltada para a prevenção, qualquer que seja o nível de prevenção do uso de drogas. Pelo menos nesta semana. E gostaria de dizer também que a nova droga, o óxido, já está aqui e já está fazendo vítimas. Está fazendo vítimas. Esta semana atendi uma menina, 20 anos, usuária de óxido, aqui na Barra Velha. E posso garantir aos senhores que Barra Velha está tomada pelo óxido. Bom para o serviço público de saúde, que talvez em pouco tempo tenhamos, não tenhamos tantas pessoas sofrendo por causa da dependência dessa droga, porque morrerão em pouco tempo. Essa é uma droga que mata rapidamente. Então, é isso, eu gostaria, bem rápido mesmo, só vir aqui hoje, vim aqui hoje para entregar o relatório. Nós dispomos de seis minutos ainda, vereador. Pode ficar à vontade. Sr. Presidente, eu gostaria de, se o Manuel me permite, lhe fazer uma pergunta. Essa semana foi badalado nacionalmente a liberação por parte da justiça do movimento em prol da maconha, da liberação da maconha. E, evidentemente, por exemplo, na cidade de Curitiba, houve uma movimentação contra esse movimento. E eu sei que está chamando a atenção da sociedade como um todo. Eu gostaria de saber, de vossa senhoria, qual a sua ideia a respeito desse assunto. Muito obrigado. Bom, eu acho que está aqui estampado, né? Eu não tenho a menor dúvida que eu achei uma aberração essa decisão do Supremo. Porque, olha, livre pensar, claro, isso é próprio do ser humano. Ninguém pode proibir ninguém, até porque não temos esse poder de proibir ninguém de pensar. Agora, de manifestar esse pensamento, bom, aí a coisa muda. Porque senão, daqui a pouco, vamos ter que, já que eu tenho essa liberdade de pensar e expor sem nenhuma restrição, e manifestar sem nenhuma restrição, vou sair fazendo apologia ao crime, à prostituição infantil, à corrupção e tantos outros males que afetam a sociedade hoje em dia. Então, é uma aberração. E também uma outra questão que eu considero muito séria. Essa questão da legalização, da descriminalização do uso de drogas, está sendo discutido apenas do ponto de vista de quem usa e quem não usa. Quando a coisa é muito mais complicada, muito mais complexa. Não é simplesmente pedir, perguntar para alguém se é a favor ou contra. Não depende só disso. Basta ver a realidade que estamos enfrentando hoje com o uso de álcool. Só hoje se conhece tantos malefícios provocados pelo fumo e pelo álcool. São 7 milhões e meio de pessoas morrendo por ano no mundo em relação a essas duas drogas. A Argentina, há poucos dias atrás, também liberou a maconha, fez lá uma, descriminalizou, sei lá. Deu uma relaxada. Agora, está proibindo o uso do cigarro, de uma droga legal. Por que essa incoerência? Porque para mim é uma incoerência. Uma droga que é legal, se conhece os malefícios, tudo bem. Agora, uma droga como a maconha, se fumada na mesma proporção que o cigarro, só em termos de câncer, já mataria 10 vezes mais. Ela é 10 vezes mais cancerígena do que o cigarro. E fora os tantos outros problemas decorrentes do uso dessa substância. 10 vezes mais cancerígena do que o cigarro. Com a palavra a vereadora Romana Rebor. Nós expomos ainda de 3 minutos, vereadora. Boa noite, presidente. Manoel Rosen, que faz esse trabalho maravilhoso. Boa noite, presidente. Colegas vereadores, vereadora Tati. Os alunos aqui do colégio universitário, conosco de novo, sejam bem-vindos. E demais pessoas que estão conosco durante essa sessão. Presidente, eu gostaria aqui, aproveitando a sua presença nesta casa, especialmente numa semana que faz alusão ao combate à adição às drogas. Eu gostaria de, inclusive, se preciso for, eu gostaria de ceder meu tempo. E eu acho que o vereador Jeves também pode nos passar informações importantes de saber aqui a respeito daquele projeto que autorizava a construção de um centro de referência para tratamento de crianças e adolescentes com adição a drogas, que seria no bairro São Sebastião. E houve toda aquela discussão da localização e do objeto do convênio. A secretária do sistema social compareceu à casa. A última informação que houve é que a prefeitura tentaria fazer uma adaptação no projeto para que pudesse, então, redefinir o uso daqueles 500 mil reais. Não só do local, mas também a concepção, para que saísse do conceito ambulatorial e pudesse vir, então, para o que se concebeu originalmente através do conselho e das reuniões. Eu acho que esse é um assunto tão importante, também como tem um prazo correndo, eu acho que seria muito importante, né, se vocês pudessem nos passar essas informações até para a gente saber em que pé anda essa tentativa de readequar o convênio, porque esse convênio ainda permanece na nossa comissão, né, vereador Zilli. E nós já chamamos a prefeitura, chamamos o conselho, então, acho que é muito importante nós sairmos daqui com encaminhamentos, vereador Itamar, por conta do prazo que continua correndo e da responsabilidade que nós temos de, de alguma forma, analisar e mandar adiante. Então, eu gostaria de ouvi-lo e, mais uma vez, parabenizo pelo maravilhoso trabalho, empenho, dedicação e persistência, que eu sei que esse é o trabalho de uma vida, né? Muito obrigado, vereadora. Então, Criciúma e região carecem, sim, de um centro de tratamento com um tratamento de regime de internação. O nosso modelo aqui, que a gente está propondo, o modelo que o conselho está propondo é um modelo de tratamento alternativo, que é a comunidade terapêutica. O que esse projeto está propondo é um modelo ambulatorial. isso já temos em Criciúma. Atendimento ambulatorial para dependentes químicos já temos em Criciúma, o CAPS. Então, eu acho que o que se precisa agora, no momento, basta ver, eu acho que vocês devem estar acompanhando aí o noticiário, e Rio de Janeiro agora está tomando uma atitude. E qual é essa atitude? Tirar a criança, mesmo que grande parte da sociedade não veja isso como uma boa ação, uma ação mais adequada. Mas o tipo de droga como crack não permite, não dá chance da pessoa pensar se quer ou não buscar um tratamento. Só os prejuízos, que a partir do uso dessa droga, quando o indivíduo começa a contabilizar esse prejuízo, é que ele vai pensar, vai começar a acordar para a situação. Então, ele precisa muito de uma ajuda. E essa ajuda, eu até estou vendo também uma discussão que eu gostaria que isso fosse, tomasse conta essa discussão de que tira do Estado e passa para o médico o poder de internar. É uma discussão nova, está sendo feita na Câmara dos Deputados. Isso é extremamente importante. Nós precisamos tratar, é o que todo mundo está pedindo, dessa questão das drogas, da dependência química, como uma questão de saúde. E se é uma questão de saúde, quem tem que decidir se a pessoa precisa ou não de tratamento é um médico especializado. Não um advogado, ou não um juiz, ou um promotor. Então, e a gente sabe do grau de comprometimento que provoca esse tipo de substância crack, e agora o Ox, muito mais letal. Então, o que a gente precisa realmente, vereador, é de uma estrutura que, aliás, já estamos trabalhando no projeto. O projeto arquitetônico já está pronto. Estamos agora esperando uma... esperando que os... uma parceria, eu não vou citar nomes aqui para não me comprometer, que uma parceria realmente se estabeleça para que a gente consiga os terrenos e aí sim, com a parceria também da iniciativa privada e da construtoras, enfim, possa-se construir essa estrutura e a partir daí, quem sabe, teremos um local de tratamento realmente de crianças e adolescentes, mulheres e o homem adulto. A princípio, o Conselho, ele se posiciona contra esses recursos destinados a esse modelo de tratamento aqui em Criciúma hoje, porque o que a gente realmente precisa, como eu já disse, e vou frisar, é de um modelo de... em regime de internação. Com a palavra a vereadora Tade Teixeira. Gostaria de registrar aqui o vereador Jeves Manuel, Ivan Roberto Vespal, Romana Remor e João Fábio se concederam seus cinco minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Romana Remor, cumprimento especial ao Maneca, vou assim chamá-lo, Maneca, que cumpre um papel tão fundamental nessa bandeira que é tão importante que é o combate às drogas. Gostaria de cumprimentar também a professora Mariane Amboni, que é professora do colégio universitário e que está aqui junto com os alunos, que também tem feito um trabalho bonito de mostrar para essa juventude o trabalho do legislativo. Então, parabéns e obrigada pela presença. Bom, Maneca, quando se fala na questão das drogas e aí você com muita propriedade colocou e falou da questão, por exemplo, do uso do álcool e do cigarro, que a gente não tem um olhar atento, mas que pesquisas apontam que o primeiro uso, o primeiro gole de álcool que a criança dá é os seus 10 anos de idade e o que choca mais dentro da sua própria casa, estimulado por sua própria família. Então, tanto o álcool, quanto a questão do uso do cigarro são situações que estão aí, que a gente convive, que acha normal, mas que, de repente, através daí que as crianças e adolescentes dão seu pontapé inicial para dar entrada, de repente, na maconha, daqui a pouco no crack e agora na oxi, que é a nova droga que é devastadora e que acaba rapidamente com a vida das pessoas. E claro que a gente fazer uma análise, a gente tem que fazer uma análise de sociedade em que a gente vive. A gente tem que analisar, por exemplo, por que a juventude hoje é atraída pela droga e não pela escola. De repente, a questão, porque a gente fala muito e é importante a gente bater na tecla da questão curativa, do dependente já, que tem que ter a clínica para internar, você tem que salvar essas vidas, isso é fundamental e importante. E por uma questão já de crônica que a gente vive, os nossos governantes já estão atentos e estão disponibilizando recursos para isso, porque eu acho que, se não for assim, a gente vai perder o rumo e vai perder o controle total aí. Estamos perdendo. E estamos perdendo. Eu acho também, Maneca, só registrar a importância das próprias igrejas que hoje cumprem o papel que essa semana, vereador Jeves, eu estava pensando, se não fosse o papel da igreja de trabalhar também a prevenção, o que seria dessa juventude na questão do uso de drogas, que também acaba amenizando um pouquinho com a tarefa que a igreja tem de prevenir também. Então, se fala muito nessa questão de resgatar e de salvar essas vidas agora, que já são dependentes. Mas eu faço também, Maneca, uma reflexão no sentido, e volto no que eu falei, na questão da parte educativa. Por que os jovens, ao invés de querer estar na escola, está fora querendo usar drogas? Será que não é porque hoje a nossa escola não está atraente e não é atrativa para que a nossa juventude fique dentro da escola e aprenda, e aí sim se forme um cidadão, né, de direito, um cidadão participativo? Então, eu só queria deixar registrado isso. Eu vivo batendo nessa tecla, né, que a educação é uma grande ferramenta de transformação, e deixo registrado isso. Então, acho que tem dois caminhos, né, que é a questão de tratar as pessoas, mas também trabalhar a prevenção, que é muito importante. O resultado é a médio e longo prazo, mas o resultado é muito maior lá no final. E aí eu queria, né, Maneca, você já me respondeu e ia fazer uma pergunta na questão do projeto de atendimento para mulheres, né, dependentes químicas. Ainda semana retrasada, eu recebi uma ligação de uma família que tem uma menina de 20 anos, que além de usarem drogas, entrou na prostituição em função das drogas, porque daí é uma bola de neve. em relação às mulheres, o atendimento voltado para a mulher dependente, e também como que está a questão do conselho da estrutura de vocês para trabalhar, que isso é muito importante. Obrigada, Maneca, e parabéns aí pelo trabalho. Fique firme. Legal, obrigado. É, realmente, a questão da estrutura, a gente está numa dificuldade tremenda para realizar o trabalho. uma dificuldade muito grande. Para realmente trabalhar isso, precisaríamos de um investimento focado, algo bem específico. A questão de 15 anos atrás, quando a gente falava muito sobre o crack, eu me lembro que o que encabeçava a lista das ações que se poderiam estar era a prevenção. hoje, o que encabeça a lista das ações que terão que estar sendo implementadas é o tratamento, o atendimento. Porque a demanda aumentou muito, não se cuidou de fazer uma boa prevenção, porque uma coisa é fazer prevenção responsável. E como é que se faz prevenção responsável numa sociedade que cultua a droga? Como é que se faz isso? Fica complicado, difícil. Então, a sociedade tem que começar repensando muitos dos seus comportamentos, as suas atitudes, principalmente em relação ao álcool e algumas drogas legais que a gente tem aí. A gente vê aí uma apologia mesmo, principalmente em relação à bebida alcoólica. a gente tem que começar repensando e muitas mentiras também, muitas mentiras. A gente ouve cada coisa, cada absurdo, médico na rádio dizendo que o álcool faz bem pro coração. Isso é um absurdo, isso não existe. Isso não existe. É? Então... Como é que é? Certo. Não, pois é. Não, mas olha só. Isso é ruim. Nós temos aí uma situação também que há pouco tempo atrás a indústria da cerveja ganhou um dinheirão tremendo com uma manchete que dizia que a cerveja fazia bem para a prevenção do câncer de próstata. Ora, isso é uma manchete que tem um apelo só para usar a cerveja, não para prevenir a câncer de próstata. Porque se a pessoa, se a notícia fosse divulgada com essa intenção, eles falariam do lúpulo e não da cerveja. Não é verdade? Porque o componente da cerveja que pode contribuir com a prevenção do câncer de próstata é o lúpulo. Não é o álcool, não é... Enfim. Então, acho que essas coisas a gente tem que começar a repensar certos comportamentos da sociedade. E, infelizmente, a gente... Temos aí uma mídia também que distorce muito. A grande maioria das pessoas, às vezes, não tem um bom esclarecimento, uma boa maneira de colocar as questões. fica a coisa subentendida. E numa sociedade que, infelizmente, não tem uma capacidade. Hoje, o maior problema do governo brasileiro é fazer prevenção pela dificuldade de fazer com que a pessoa, com que o cidadão entenda, compreenda. Interprete aquilo de forma adequada. Então, isso é... O que a gente tem que começar por onde a fazer essa prevenção? Você falou da questão da pessoa aprender a usar em casa. Realmente, 73% está comprovado no Conselho Estadual que está fazendo um trabalho de tratamento. 73% das pessoas que estão em tratamento começaram a usar em casa com um parente próximo. Aprenderam a usar com um parente próximo. Então, a gente não tem dúvida nenhuma que o laboratório é em casa. Então, é um problema realmente bastante sério. Acho que essas discussões, como eu disse, é importante que se façam de forma mais frequente e que a gente passe a valorizar a fonte dessa informação. Por exemplo, quando se fala de uma informação dessa sobre a maconha que tem fins terapêuticos, vamos ver a fonte. Vamos ver que estudo deu origem a essa informação. Vamos ver se realmente é isso que diz. Porque a maconha, para quem não sabe, tem mais de 400 substâncias. Não é só o THC. Tem mais de 400 substâncias. Então, vamos ver qual é a substância dessa planta chamada cannabis sativa que realmente possa contribuir com a medicina. Vamos ver. Então, são questões que a gente precisa... Isso. Bom, gente, eu não vim preparado para falar tanto, mas, de qualquer maneira, se fique à vontade, se tiver alguma pergunta em relação ao Conselho, gostaria... Pois é, a estrutura, realmente, a gente tem dificuldade. Em termos de estrutura, hoje até tive uma reunião com o prefeito, coloquei isso para ele. Vamos ver agora como é que isso vai ficar. A estrutura... Bom, não me passaram nenhuma previsão. Vamos aguardar aí alguns dias. Vamos ver como é que isso vai ficar. Olha, nós precisaríamos... Nós temos hoje um cabedal de leis aí bem interessantes que vai levar a sociedade a também fazer a sua parte. Temos várias leis muito boas aí. Criciúma. Criciúma é referência em termos de leis de prevenção até para o Rio de Janeiro, para grandes estados do país. Hoje tem leis nacionais aí surgindo a partir de leis criadas aqui em 97. Então, eu acho que daria para a gente... A gente precisaria de uma equipe técnica boa que pudesse pensar bem 24 horas, respirar esse assunto aqui, porque dinheiro tem, o governo federal tem dinheiro. Todo ano é devolvido, do Fundo Nacional sobre Drogas, mais de 60% dos recursos. O Ministério do Trabalho tem dinheiro também para investir, eu sei que tem, porque eu estou investindo em outros estados, em centros de tratamento para trabalhadores, dependentes químicos. Elaborar projeto, mas como é que faz? Técnicos e pessoas que possam estar trabalhando isso aqui no município. A gente precisaria de uma equipe que pudesse ser uma equipe, como se diz, executiva. Uma espécie de uma secretaria executiva, sei lá. Pessoas ligadas à área que pudesse realmente estar fazendo essa parte. Uma palavra ao vereador Gervis Manuel. O vereador Gervis estava preocupado, mas ele é um defensor dessa matéria. Eu acho que não poderia ficar de fora, né, vereador? Senhor presidente, vereadores e vereadoras, todo o público aqui presente, seu Léo, grande Léo. Bom, assim, em relação à estrutura, Mané, eu vejo assim que... Eu tenho, inclusive, pleiteado, não está fácil, mas na prefeitura, uma coordenadoria, no sentido, coordenadoria da juventude. Porque a gente vê que, no âmbito geral, o que mais pega é a adolescência, até a juventude, e hoje não tem idade para usar drogas. Inclusive, tem muitos aposentados com 60, 70 anos, hoje, usando crack, começaram a usar depois de idosos, não tinham nada o que fazer, foram para o boteco, conheceram a menininha de 18, 19 anos que fumava crack, e assim, tem muita gente assim hoje. Mas essa estrutura, que o Maneca falava agora, é necessário mesmo, porque em Brasília tem dinheiro. Eu tive a oportunidade essa semana passada lá, e o rapaz falou, dinheiro tem, mas se não, se faltar uma vírgula... Então, quer dizer, tem falta, geralmente os projetos faltam muitas vírgulas, como diz ele, e aí não vem o dinheiro. Então, se tivesse a estrutura especializada com técnicos que estejam lá, o Nesco pode ser um parceiro, é uma grande parceria que dá para fazer com o Nesco, em relação a isso, para realmente fazer os projetos redondinhos para poder trazer esse fundo que está lá parado e realmente volta todo ano. e tem muito dinheiro. Inclusive, tem um decreto que o dinheiro... Inclusive, ele solicitou que a gente voltasse lá, a gente podia até fazer uma ponte, Maneca, daqui a um mês mais ou menos, que eles estão preparando lá uma administração para liberar esse dinheiro do decreto. E eu disse, então, vamos lá conhecer de perto como eles vão fazer, como vai ser liberado. Peguei bastante informações assim, para a gente poder depois saber o que está acontecendo. E dinheiro tem, com certeza, o que falta são projetos. Agora, uma coisa também é certa. A burocracia é muito grande, né? Tem que ser um projeto, tem que ter critério, mas essa burocracia está atrapalhando muito. Acho que também tinha que facilitar, tinha que... Poxa, se existe uma realidade real e concreta, então não tem que ficar atrasando dois, três anos para vir um projeto para fazer um centro de recuperação enquanto as pessoas estão morrendo. O oxe é uma realidade mesmo, terrível. Uma realidade terrível. A gente, em algum momento assim, um aumento, um lapso, né? Dá vontade de desanimar, um lapso. Porque depois tu já erga a cabeça e eu digo, meu Deus, agora chegou o oxe. O oxe derruba vinte vezes mais rápido do que o crack. que vicia muito mais. E as pessoas ficam esclerosadas, ficam doidas, ficam zumbis na rua, andando para lá e para cá, alucinados atrás dessa droga. Então tu olha assim e eu digo, precisa de Deus mesmo. Precisa de Deus. Tem que ter o técnico, tem que ter o dinheiro, mas se Deus não tiver no negócio, nós não temos. Nós estávamos aqui, desde que nós chegamos aqui nessa casa, eu sempre falei sobre isso, a droga sempre teve aí faz muitos anos, mas eu falava assim, está acontecendo lá no Rio de Janeiro e parece que nunca vai acontecer aqui, se nós não fizeram nada, vai acontecer aqui. E agora está acontecendo. Está bem difícil e a gente precisa não abandonar as ações preventivas, é claro, porque tem muita jovem, muita criança. É uma dificuldade hoje de mudar a grade, quer dizer, um absurdo que a gente tem que repensar, eles não mudam a grade, isso tem que estar lá na escola, tem que ter uma matéria sobre isso, prevenindo lá o adolescente, o jovem, e a gente vai falar disso, não, não, nem adianta que a grade não muda, então deixa os caras morrer. Quer dizer, uns absurdos, umas burocracias assim, que a gente não sabe por que mudar uma grade, se toda semana tiver uma matéria que explica, que mostra os males, os malefícios e os benefícios de não ser um usuário de drogas, as oportunidades que a vida oferece, se tiver uma matéria, muda muita coisa. Então, em relação àquele projeto que a Romana, a vereadora Romana perguntou, é um projeto que é uma sementinha, né, Maneca? É uma sementinha que nem a sementinha quer vir, né? Nem a sementinha, é só uma sementinha, mas está difícil. Mas nós estamos lá, estamos lutando, o Maneca está lá, a gente também está lá lutando, e acreditamos que com a ajuda de Deus, assim, com as mãos de Deus, e com muito trabalho, nós vamos mudar essa realidade. Obrigado. Com a palavra, o vereador Valerley Zilin. Senhor presidente, senhores vereadores, vou comentar o Maneca, o atalhador, ele sabe das dificuldades, Maneca, mas sabe também que você é uma pessoa persista, uma pessoa motivada, e que, às vezes, o que está faltando realmente é apoio em certos segmentos. Mas, assim, ó, ela está falando em estrutura para montar projetos, e a gente sabe que as prefeituras têm poucos profissionais que possam elaborar bons projetos ou grandes projetos. São poucas as prefeituras que têm. E eu vejo que Criciúma, pelo seu porte, realmente tem uma secretaria de planejamento que pode elaborar. Mas eu vejo assim, ó, eu vejo que tem que ter projetos que vêm de encontro daquilo que você elabora, daquilo que você constrói. Experiência, você tem como criar e elaborar um projeto. Nós temos aqui em Criciúma, que foi criado na REC, a sala dos municípios, a UNESC. Normalmente, não tem essa ligação direta com Brasília, com secretários, com ministérios. Sala dos municípios. Então, por que não, através de um convênio, buscar junto à UNESC esses profissionais para que possam te ajudar a elaborar esses projetos? E se a questão é política em Brasília, eu acho que nós temos que acionar lá nossos deputados, o Fórum Parlamentar Catarinense, os 16 deputados federais, os 3 senadores que nós temos lá, enfim, nós temos vários deputados lá que possam realmente contribuir, que sabem a situação, não só de Criciúma, mas de toda a região. Então, não por que construir junto com a UNESC, nas estradas do município, buscar profissionais para ajudar a elaborar esses projetos e levar a Brasília? Uma boa ideia. É a pergunta que eu deixo para o moleque. É uma boa ideia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Uma palavra ao vereador pra mesa. Seu Presidente, senhores vereadores, Maneca, boa noite. Tu viu que tu veio falar dez minutos e vai ficar uma hora aqui, né? Tamanho da polêmica que é o assunto. Maneca, duas questões. O projeto que foi elaborado pelo Executivo não é o mesmo projeto que vocês, dentro da ideia de vocês, do que vocês entendem sobre o que precisa efetivamente para fazer esse trabalho. Ele é um outro projeto paralelo que vocês estão apresentando, baseado naquilo que vocês têm de conhecimento, diferente do que o Executivo tem. Essa é uma primeira pergunta que eu faço para ti. Se o projeto de vocês amplia o atendimento, baseado no que vocês têm, a leitura que vocês fazem, frente ao problema existente hoje. E também levantando a questão que o vereador Zidi falou, a questão da elaboração do projeto, o vereador Jeves, o problema também é que os executivos, não de Criciúma, mas todos os municipais, às vezes não dão importância a esse tipo de projeto, porque tem a contrapartida do município para cada real que vem do governo federal para atender esse tipo de questões, em todas as áreas, tem a contrapartida do município. E aí, muitas vezes, ele não prioriza esse tipo de ação. Então, esse 500 mil que está na discussão de vem para fazer isso, ele tem uma contrapartida. Claro que o município ofereceu o terreno que entra na contrapartida. Mas, muitas vezes, quando tem que lançar mão de recurso financeiro, dinheiro mesmo, eles pegam o projeto e fazem um projeto mal feito para não ser aprovado em Brasília. Então, esse debate também precisa ser feito. Se o executivo quer ou não quer esse modelo de projeto. Bom, a questão da Unesc, bem interessante. Mas, olha, mas não é só a realização, a confecção do projeto. Um projeto, ele tem que ser baseado, primeiramente, no que se quer, realmente. O que se quer? A gente sabe o que quer? Então, a gente tem que fazer todo um estudo. Então, essa equipe é para fazer todo esse estudo, conhecer essa realidade, e esses investimentos que a gente precisaria. Exatamente. Tem que fazer um, tem que conhecer. A partir daí, sim, se realizar, se pensar na elaboração desse projeto. Então, o primeiro passo seria nesse sentido. Com relação ao centro de tratamento, né, Camisa, é isso, né? Então, esse projeto que a gente tem, essa sugestão do Conselho, que já foi amplamente discutido no Conselho, é uma proposta, aliás, são três propostas. Uma para atenção e tratamento, que, na verdade, a gente estaria, a sugestão é que se crie um complexo, e que esse complexo seja composto por um centro de referência e emergência, uma comunidade terapêutica que possa atender todas as faixas etárias e gêneros, casas de passagem, que, inclusive, até vai de encontro a ideia do presidente, a gente havia conversado ainda há pouco ali, que uma pessoa que passa por um processo de tratamento, ele, normalmente, um usuário de drogas, um dependente químico que resolveu se internar, se tratar, é porque ele chegou ao fundo do poço, ele já perdeu tudo o que tinha que perder na vida. Já não tem mais vínculo de tipo nenhum. Então, até restabelecer esses vínculos, ele precisa de um apoio, de uma ajuda. E aí entraria essas casas de passagem. Claro que viria também com o apoio das empresas. Esse centro de tratamento vai capacitar o indivíduo para o mercado de trabalho. Quer dizer, toda uma estrutura que tem que se montar, prevendo uma possível recaída. Porque se ele recai, se custa, isso é muito caro. Então, já prevendo um programa de prevenção à recaída. Além disso, um consultório de rua. Esse consultório de rua, ele não vai esperar que o indivíduo decida se tratar. Uma equipe formada por técnicos especializados vai ao encontro desse pessoal e vai tentar sensibilizá-lo para o tratamento, convencê-lo de que ele precisa se tratar. Se ele não quiser, se faz todo um trabalho de redução de danos, enfim, porque a gente sabe que é difícil convencer uma pessoa dependente química a se tratar. Isso seria o complexo de atenção e tratamento. A questão da prevenção é a criação. Já tem programas em nível de Brasil muito bons de prevenção na escola. Trabalha três eixos fundamentais. Trabalha valores, trabalha habilidades, trabalha conhecimento sobre drogas e trabalha um outro lixo ali que eu não estou lembrado agora. Mas é uma formação do indivíduo que começa na tenra-idade e vai acompanhando e evoluindo ao longo desse período. Então, lá na tenra-idade ele começa aprendendo a diferença de medicamentos e vai evoluindo. E isso é um programa muito bom. E onde ele está sendo realizado, a tendência ao uso de drogas estacionou. E a gente trouxe, tentou implantar isso aqui há 10, 12 anos atrás, mas não tivemos sucesso. Então, a gente partiu para pedir para o poder público que colocasse à disposição profissionais para a gente elaborar o nosso próprio programa, com base na nossa realidade, mas nem assim a gente conseguiu. Então, agora estou aí com três ou quatro técnicos que a gente está pensando um programa desse. Mas a nossa, quer dizer, de nossa iniciativa. E é mais complicado, porque também a gente precisa de recursos e tal. Então, para a prevenção na escola. Agora tem a prevenção na comunidade. Todo um trabalho de mídia, é um trabalho de conscientização da comunidade da importância da abstinência e levar uma série de conhecimentos que vai convencê-los, com certeza vai convencê-la de que ela não precisa fazer uso de substâncias. Não tem necessidade. Mas isso é uma história longa e demanda tempo para a gente explicar o porquê disso. Mas, de qualquer maneira, trabalharíamos, então, prevenção na comunidade, prevenção na escola, atenção e tratamento e também a questão da criação de uma estrutura que foi proposto isso lá para o Passo, que seria, inclusive, criamos essa pós-graduação na Unesc, de capacitar oito pessoas da saúde, oito da educação e oito da ação social, para que o município tivesse uma estrutura de pessoal, para que a hora que tivesse pensar, que pensar qualquer programa, seja em que nível de prevenção for, pudesse ter pessoas capacitadas para trabalhar essa questão, para poder fazer um bom programa. De Criciúma, esse projeto vai de encontro de tudo aquilo que eu acabasse de falar agora quanto à prevenção nas ruas? Isso é uma das coisas que está acontecendo. Nós vamos votar, nesta noite, um projeto de lei, o P.E. 038, barro 2011, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente profissionais para atuarem no consultório de rua no município de Criciúma. Vem de encontro de uma das prevenções de rua? Então, essa ideia foi aceita. Agora, as demais, não. Ainda não conseguimos viabilizar. Essa, por quê? O Ministério da Saúde tem dinheiro, tem recurso. É, mas assim, para criar uma estrutura, ela tem que ser completa. Então, cria-se o centro de tratamento, tratamento alternativo, cria-se casa de passagem, consultório de rua, centro de referência e emergência. Aí, as coisas têm certeza que a gente dá uma... reverte-se quadro. Com certeza, a gente reverte-se quadro. Só para encerrar, eu ia fazer a título de comunicado, o pedido que o presidente do Conselho fez, o Maneca, de que essa semana nós nos dediquemos a qualquer tipo de ação, visando a prevenção ou a recuperação. Então, eu deixo aqui um convite. No dia 16 de julho, não é essa semana, mas é agora em julho, a organização Mãos que Ajudam, da qual também faço parte, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, vai estar nas três unidades, e Sara, aqui no centro de Criciúma e na Santa Luzia, armazenando mantimentos, principalmente arroz e feijão. Então, vai ser ensinada a técnica de armazenagem em garrafas PET. Esses mantimentos vão ser doados para um centro terapêutico ali na Pedreira, que tem bastante dificuldade da manutenção e da alimentação desses jovens que se encaminham para lá buscando a recuperação. Então, se os vereadores, o Conselho quiser ajudar a participar, nós precisamos de garrafas PET transparentes para armazenagem, e grãos, principalmente arroz e feijão, qualquer quantidade é bem-vinda. para ser doado, então, no dia 30, lá na Pedreira. Obrigada, Presidente. Vamos fazer a nossa parte. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Senhor Presidente, senhores vereadores, enquanto a questão de ordem está suspensa, então, a questão de ordem está suspenso, né? Senhor Presidente, maneca nos cumprimentos. Maneca mesmo, né? Isso aí. Senhor Presidente, nós estamos com a pauta da Câmara muito bem encaminhada. A BR-101, amanhã, o presidente entrega maior, abaixo assinado, da história de Criciúma para o ministro dos Transportes. nós encaminhamos aquela questão da segurança com êxito, né? 80 novos policiais militares. A BR-101 está com as obras reconhecidamente em andamento mais rápido. A questão da situação da Catarina, a nossa participação, ela está se encerrando, porque politicamente está assumido o compromisso entre o governo do Estado e o governo do município de se sentarem e acertarem, né? O baralho. Claro que nós vamos acompanhar tudo isso. Nada implica em nós baixarmos a guarda, mas eu penso, presidente, que é possível, vereador Zilli, incluir um novo ponto na nossa pauta. Eu acho que politicamente cabe um novo ponto. O BR, hospital, segurança, enfim, acho que esse ponto das drogas poderia entrar. Segurança já foi também, né, presidente? Bem encaminhado. Ah, sim, não vou sobre outro aspecto. Eu procuria que semana que vem, essa semana é muito curta, não dá para fazer nada, mas que semana que vem, para que você voltasse a casa, que nós fizéssemos uma reunião na presidência, sem tempo para terminar com aquelas reuniões que a gente faz as coisas andar de verdade, com calma. E acho que nós poderíamos fazer inicialmente, de fato, um seminário para nós compreendermos melhor esse assunto, convidar o Maneca, e mais gente que o Maneca mesmo nos indicaria, a Unesc, enfim. Acho que poderíamos convidar lá na frente, depois desse seminário, já nesse, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Segurança, etc., mas ali na frente, acho que nós podemos definir uma política inclusiva com os 12 vereadores, mais a sociedade civil, e os outros poderes públicos, para traçarmos objetivos, programação, planejamento. Ouvir isso tudo, compreender melhor, eu acho que cabe esse ponto de pauta na nossa agenda, seria um ponto muito bacana. Nós darmos peso político, como nós vimos para a BR, como nós vimos para a Segurança, como nós vimos para vários anos dos assuntos, para a Barragem, para a BR, tudo o que a gente fez, que deu peso político, que deu certo. Eu acho que caberia uma ação política unitária, mobilizando a sociedade, envolvendo a Câmara de Vereadores, a mídia da Câmara, buscar o poder executivo, não numa posição de disputa, uma posição inclusiva, de colocar toda a sociedade e os poderes públicos na roda, quem sabe a gente desenvolve um trabalho que passa a ser exemplo aqui em Criciúma, como exemplo está sendo, vereadora Romana, conforme eu percebi na palavra do advogado Marcelo Leão, Marcelo Leão, nós estamos sendo exemplo na condição do plano diretor, porque o que a gente viu pelo Estado é muito diferente do que está acontecendo aqui na Câmara, é muito mais democrático aqui. Isso é uma das poucas cidades, mas é que o Estado está fazendo isso rigorosamente bem. O que vai sair lá na frente do resultado é outra história, mas o processo está perfeito. Enfim, eu acho que nós deveríamos aproveitar esse estalo para fazer um outro movimento pela cidade. Sr. Presidente, eu proponho segunda-feira, ou terça, se o senhor é que sabe, eu não sou nem da mesa, estou propondo aqui de enxerido, mas que o Maneca voltasse e já combinássemos hoje, suspender a sessão, combinar, o Maneca já faz uma lista, enfim, vamos encaminhar concretamente e fazer um grande movimento da cidade, uma grande articulação social e política e a sociedade civil organizada e o poder público. Eu proponho, sinceramente, Sr. Presidente, que o vereador, vou propor lá, enfim, mas já posso até falar aqui, que o vereador e o Gervis Manuel nos represente e nos lidere nesse processo, como o Zil está fazendo com a saúde e agora o Gervis vai fazer na questão das drogas. Eu acho que dá força para ele, dá apoio, dá amparo para a gente conseguir essa estrutura material que o Maneca tanto reclama e todo mundo fala há tanto tempo e não sai do chão. Acho que a Câmara deveria aproveitar essa situação toda e criar essa situação e o Gervis lideraria isso. Da minha parte, pelo menos falo por mim, me sentiria muito bem liderado e muito bem representado e daria maior força para ele e para todos os presentes. Obrigado, Sr. Presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilin. Aproveitar que as sessões da Câmara é transmitida ao canal 19 e via internet por canal 20, por que não vincular a mensagem 30 segundos, um minuto, toda a sessão da Câmara para que seja divulgado e a gente possa realmente através desse veículo que a Câmara pode usufruir desse espaço que é muito importante, que é assistido por muitas pessoas via internet e televisão. Enfim, aproveitar, Presidente, e ter que alterar o argumento interno para que na leitura da Bíblia e em seguida se faça uma mensagem de combate às drogas, nós podíamos também inserir no dia a dia da nossa sessão da Câmara de Vereadores. É uma ideia que a gente está lançando agora que, claro, nós vamos construir junto com os demais vereadores. Certo. Questão de orçalismo, a vereadora Tatiana Teixeira. Senhor Presidente, eu acho que dentro da linha de encaminhamento do vereador Douglas, na semana passada eu estive visitando o Tenente Coronel Cabral no 9º Batalhão da Polícia Militar. E ele falou, inclusive amanhã ele vai nos visitar na casa, que eles estão criando o gabinete permanente de gestão integrada, onde ali vai estar representado diversos setores da sociedade, inclusive está sendo coordenado pelo juiz Salfer, vai ser puxado por ele, vereador Douglas. Diversos setores da comunidade, a questão da Secretaria Municipal de Educação, a geré, a gerência estadual, vários setores, inclusive o próprio legislativo, que daí nós poderíamos estarmos também sendo representados pelo vereador Jeves. e aí esse grupo que vai ser permanentemente reunido e estará discutindo, ele estará voltado, eles resolveram não pegar vários temas referentes à segurança, porque a pauta seria a segurança. Eles vão focar na questão das drogas, porque consequentemente a droga também é segurança pública, o combate à droga, o significado também é a questão da segurança pública. então, um encaminhamento que a gente pode dar e amanhã o Coronel Cabral vai estar aqui presente, é justamente essa incorporação da Câmara de Vereadores nesse gabinete de gestão integrada que é o GGI, que é chamado de GGI. Obrigada, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Romana Remor. Presidente, fomos convidados. surgiu essas ideias, essas ideias surgiram em função da visita do Maneca e eu acho que é um encaminhamento necessário, porque se fala, se fala, o vereador Jeves chama a atenção desse assunto, então eu acho que está na hora, vereador Douglas, de fazer andar e de abraçar de fato. Precisa haver mais do que sensibilidade para com esse tema, precisa de fato virar, eu concordo plenamente com o vereador Douglas, vereador Jeves sempre traz o assunto aqui, tem que deixar de ser uma angústia manifesta na tribuna, precisa passar a ser objeto de ações. Em função disso, eu conversava até há pouco com o vereador Jeves, em função dessas ideias que vieram, o deputado Ismael, que ele preside a comissão da Assembleia que trata desse assunto, de combate de adição às drogas, ele fez contato com o gabinete para que nós pedíssemos em conjunto à Assembleia e Câmara de Vereadores uma audiência pública que faz parte de um, digamos assim, um circuito que eles fazem pelo Estado, que são quatro ou cinco. E, de acordo com a agenda da Assembleia, então, a data que eles propuseram foi 15 de agosto. Já foi aprovado nas comissões esse pedido de audiência pública e, diante de tudo que foi posto aqui, aí o vereador Jeves conversava pouco comigo e surgiu uma ideia também que se fizesse uma série, de repente, audiências públicas ou em forma de seminário, mas a minha solicitação de questão de ordem é só para que essa audiência pública de 15 de agosto não seja uma iniciativa isolada, uma vinda da Assembleia Legislativa para cá, dessa comissão importante, exatamente, mas que esteja dentro de uma agenda, de um projeto. Então, é só no sentido de fazer esse pedido, que, então, ela não venha mais como uma audiência pública que vem, que vai e que não sabemos o que fica, mas que esteja inserido numa discussão organizada e sistematizada. Obrigada, presidente. Eu, na condição de presidente, esse tema é um tema polêmico, vinha falando algumas vezes com o vereador Jairz Manuel, que a gente muito fala e pouco faz. Eu acho que realmente uma ação cabe a isso, vinha falando com o Manoel Roseng anteriormente a entrada dele aqui na casa. E a gente realmente tem que ter um plano de ação que realmente hoje, eu entendo que a segurança da nossa cidade, a prevenção passa por isso, Manoel. Por esse trabalho das pessoas que hoje estão envolvidas na droga, porque a criminalidade, os roubos que acontecem hoje na nossa cidade, acontecem em função do vício hoje, das pessoas que querem buscar uma alternativa para manter o seu vício, e aí fico roubando seus colegas, roubando dentro da sua própria casa, objetos e outras coisas, dinheiro da sua família, trazendo um transtorno total não só aos seus parentes, mas aos amigos, enfim, a todos. E cabe realmente, vereador Douglas, nós levantar essa pauta e realmente nós, como você frisou muito bem, nós temos tantas pautas nesta casa e vamos aderir mais uma. E aí nós pudemos nos reunir amanhã ou após a sessão, para a gente definir uma data e aí a gente comunica o Maneca e ele se reorganiza lá com o pessoal dele que vem até a nós e nós montamos um processo coletivo entre nós. Bem, terminado a explanação, eu deixo agora o Manoel Roseng à disposição para fazer suas considerações finais. Bom, eu posso garantir, como sempre aconteceu, sempre que venho aqui eu saio assim, revigorado, né, uma injeção de ânimo muito boa e hoje, mais do que nunca. quero agradecer a atenção, como sempre foi prestarmos atenção para o Conselho, sempre dedicarmos essa atenção para o Conselho, para a questão das drogas, né, e me colocar à disposição para qualquer, qualquer necessidade, se fizer necessária a minha presença ou do Conselho, por favor. estamos nessa luta e a gente não pode baixar a guarda em nenhum momento porque mesmo a tempo as coisas estão avançando, imagina. Então, mais uma vez, obrigado a todos e ficamos à disposição. Os trabalhos estão dispensos até dois minutos. Obrigado. Amém. 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 Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Edson Nascimento. Ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 195, barra 2011, autoria do vereador Wanderlei Zille, sincronização do outro semáforo para pedestre localizado na esquina da rua João Sequinel e Coronel Pedro Benedetti, haja vista que com a abertura da sinaleira localizada na rua João Sequinel, deve abrir a sinaleira de pedestre da rua Coronel Pedro Benedetti, o que não ocorre. Indicação 196, barra 2011, autoria do vereador Wanderlei Zille, previsão de estacionamento de veículos na rua Almirante Tamandaré, bairro Santa Bárbara, ao lado dos já supermercados, haja vista a mesma ser uma rua estreita, está prejudicando a entrada de veículos de caminhões que realizam entregas no depósito referido ao supermercado. Indicação 197, barra 2011, autoria do vereador Edson Nascimento, colocação de iluminação pública nas ruas Mondaí, bairro São Francisco e Belha Rio, bairro Imperatriz, ligadas por uma passarela sobre o rio que as divide. Indicação 198, barra 2011, autoria do vereador Wanderlei Zille, recuperação da rua Vereato Francisco Miranda, bairro São Simão, devido ao péssimo estado de conservação. Indicação 199, barra 2011, autoria do vereador Wanderlei Zille, instalação de proteção no lateral Guardi Rio, na rua Luiz Regazon, bairro São Simão. Requerimento 104, barra 2011, autoria do vereador Itamar da Silva, envio o expediente aos representantes das empresas de telefonia móvel, vivo e oi, convidando-os a comparecer nesta casa no próximo dia 4 de julho, no espaço reservado ao horário político, para esplanarem acerca da qualidade do sinal e capacidade de rede no município. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 105, barra 2011, autoria do vereador Romano Arremor, pedido informações ao senhor prefeito municipal acerca das obras previstas de pavimentação da rua das Acácias e da rua dos Ipês, ambas localizadas no bairro Jardim das Paineiras. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 106, barra 2011, Autoria do vereador Romano Arremor, pedido informações ao senhor prefeito municipal acerca de todos os projetos apresentados pela atual administração junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado, com vistas à captação de recursos para obras, serviços e ações de governo nos anos de 2009, 2010 e 2011. Em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, colegas vereadores, meus cumprimentos a todos os presentes. Sr. Presidente, esse requerimento da vereadora Romana é algo que me intriga. Eu acabei assim, passei rápido o olho agora, mas eu já tinha acabado de conversar com ela sobre isso, nem sabia que ela tinha apresentado o requerimento. Veja só, Sr. Presidente, qualquer administração municipal, aliás, eu acho que é um grande mal do município de Grisciuma, é a administração municipal não ter os olhos para o futuro, daqui a cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos, trinta anos. Quando nós pensamos no plano diretor, claro que nós temos que estar focado lá no futuro da cidade. Quem sabe o dia que essas construções que estão aí novas hoje, pereçam com o tempo, e lá onde elas estão, quem sabe o dia uma grande obra pública de interesse social seja construída, enfim, substituindo com o tempo, o plano diretor de Curitiba, os planejadores de Curitiba falam que tem coisas que eles estão há 40 anos idealizando e aos poucos construindo. E eu quero dizer com isso, Sr. Presidente, que uma administração, ela tem, quando ela entra, ela tem, como teve o prefeito atual, um estoque extraordinariamente grande de projetos aprovados. Foi o caso da obra de esgoto, que veio lá do prefeito Antonelli, 100 milhões de reais, daquila romana, é o caso do canal auxiliar que foi idealizado e requerido pelo prefeito Décio, quais 20 e tantos milhões, quase 30. Enfim, pelo que sei, muitos projetos do governo do Estado que estão sendo executados agora, vêm de outros governos, pelo menos a informação que tem, o vereador Luiz Fernando pode afirmar melhor sobre isso, acho que ele até deveria usar a tribuna para nos informar, se posso lhe pedir dessa forma de improviso, mas em seguida, o senhor usa a palavra. Agora, é fundamental sabermos, vereador Itamar, sem nenhuma crítica, porque eu quero saber, eu não tenho informação, quais os projetos do atual prefeito, projetos protocolados e apresentados para o futuro de Cristioma. Como um dia alguém pensou em fazer uma audiência pública para fazer um contrato de gestão associada para quem sabe um dia ter a obra de esgoto, como alguém pensou, um dia como pensou o vereador, dizer, a gente levar 21 vereadores dentro de uma besta, naquele automóvel, enfim, para Florianópolis, para desengavetar o projeto da barragem do Rio Sombento, enfim, cabe a nós, administradores, cabe à administração municipal mostrar os projetos que tem apresentado, que tem protocolado, que os técnicos têm feito em todas as áreas da cidade para a gente saber qual vai ser exatamente o futuro de curto, médio e longo prazo, o que está se projetando, o que está se pensando para essa cidade. Eu acho, Romana, muito meritoso para a gente, nem pensando nisso. Que bom que você já fez, adianta. Eu fiz questão de vir à tribuna, vereador Camisa, porque acho isso vital. Nós não podemos, vereador Atat, simplesmente queimar o estoque de ideias e de projetos, sem renová-las, sem pensar, sem refletir. Na verdade, a administração, o Javi Lerner, em Curitiba, ele dizia que na parte da manhã ele ia para o IPUC, na parte da manhã ele ia para o IPUC, Instituto de Planejamento de Curitiba, de fato, administrar e pensar Curitiba. À tarde, ele ia para a prefeitura para fazer coisas menores, para ver a noção da importância que tem na cabeça desse que é considerado um grande urbanista e que, de fato, tem interferência muito importante, teve e tem ainda na vida da cidade de Curitiba, que é cidade de modelo para muitas coisas. Então, planejar, pensar, é parte extremamente importante do ato de governar. Às vezes, tem até maior importância do que simplesmente executar o que veio lá de trás, com os méritos de quem pensou. Então, é nesse sentido que nós temos que ficar bastante ligados na resposta desse projeto, com bastante expectativa de que muitos projetos estejam sendo apresentados no Governo do Estado, no Governo Federal e por aí afora. Obrigado, Sr. Presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Edson do Nascimento. A minha questão de ordem é a retirada e tramitação do PL-030 à autoria desse vereador. Entendeu de plano, vereador. Continua a discussão e o requerimento. A palavra à autora do requerimento, Romana Rebor. Não havendo quem queira discutir em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 107, bairro 2011, autoria e vereadora Romana Remor. Envio o expediente ao senhor promotor de justiça da décima primeira promotoria de justiça da comarca de Criciúma, solicitando que se requeira através do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, seguindo a orientação do senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado, cópia da íntegra do processo de apuração de irregularidades na execução das obras de revitalização da rodovia Luiz Rosto, e uma vez acessando os subsídios constantes no refri do processo, instaure procedimento administrativo investigatório acerca da obra em questão. Em discussão e requerimento, com a palavra autora do requerimento, a vereadora Romana Remor, que dispõe de cinco minutos. Vereador João Fabres e demais colegas vereadores, vereadora Tati, nós temos oportunidade de, com relação à rodovia Luiz Rosto, não só seguir as orientações do presidente do Tribunal de Contas, que disse que deveríamos buscar, né, vereador Douglas, todo o processo relativo à auditoria que foi feita que foi feita na Luiz Rosto através do Ministério Público, mas já acionar, vereador João Fabres, o Ministério Público para que acesse esse processo integralmente, nos remeta, porque essa foi a orientação do presidente do Tribunal de Contas, e já tome ciência dele, instaure também no Ministério Público um procedimento investigatório, para que nós tenhamos, breve, alguma ação concreta, algum encaminhamento com relação àquela rodovia, que está interminada, anexo a esse requerimento, tem uma matéria de jornal que o vereador João Fabres trouxe para essa tribuna, que citava o grau de risco que os carros que por ali, veículos em geral, que por ali transitavam, corriam, por conta da falta de sinalização, pintura nas lombadas, que foi um registro feito, inclusive, pelo Paulo Alceu quando entrou na cidade, que ficou apavorado, disse, por favor, peçam à prefeitura que sinalize as lombadas da cidade, porque coloque em risco a segurança mesmo das pessoas que por ali transitam. Então, está anexa essa matéria de jornal vereador João Fabres, que foi trazida e lembrada pelo vereador, e mais uma vez essa casa, então, vem agir, já fizemos isso junto ao Tribunal de Contas, que está investigando, e que talvez, até pelos procedimentos internos, seja um pouco mais lento, mas o processo está andando. Então, nós temos a oportunidade de, através da ação do Ministério Público, pedir também que mais um órgão público, que tenha a função de fiscalizar e de zelar pelo interesse público e pela gestão dos recursos públicos, olhe para a rodovia Luiz Rosso e não deixe que esse descaso, que é a revitalização daquela rodovia, permaneça inexplicado, porque há informações contraditórias de todas as partes, agora não há contradição num ponto só, na falta de sinalização, na má qualidade da obra, não há quem tenha conhecimento de causa ou que não tenha, não precisa ser engenheiro, que vai e diga que aquela obra é um exemplo, é um modelo, ouve zelo e rigor na sua execução. Então, se existe um consenso é esse, de que a qualidade é terrível, de que a execução foi realmente precária e de que prejudica toda aquela comunidade que utiliza a rodovia Luiz Rosso para vir para o centro da cidade e de todo cristiumense ou até visitantes que utilizam aquela rodovia que é a principal entrada de Cristiuma, presidente. Aquela é a verdadeira entrada de Cristiuma, então, portanto, muito utilizada, que une a BR ao centro da cidade. Portanto, eu peço o apoio dos vereadores para que, como poder legislativo, nós acionemos em conjunto o Ministério Público já embasado nessas informações do Tribunal de Contas. Obrigada, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Questão de ordem, senhor presidente, para solicitar a suspensão dos trabalhos por até um minuto, bem rapidinho, tem uma questão técnica nesse requerimento, só para adaptar. Os trabalhos estão suspensos até um minuto. Obrigada. 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 Amém. 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 Questão de ordem cedida à vereadora Romana Remor. Presidente, então nós corrigimos e solicitamos o envio de expediente à Procuradoria Geral para que solicite então, que solicite o processo que é citado no requerimento ao Tribunal de Contas do Estado, remeta a esta casa e a 11ª Promotoria de Justiça e que esta, ou seja, a 11ª Promotoria de Justiça, uma vez acessando os subsídios constantes desse processo, instaure então o procedimento administrativo investigatório acerca da obra em questão. Continua em discussão o requerimento com a adenda. Com a palavra o vereador Itamar da Silva, que dispõe de 5 minutos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, Eu fazia tempo que eu não discutia mais requerimentos, porque o Executivo Municipal não tem nada a esconder. Mas é, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque hoje ainda, conversando aqui no meu gabinete, e a pessoa que conversou comigo está aqui no plenário, a pessoa que tem muito acesso ao deputado federal Jorge Boeira, ele dizia assim, que não é do meu partido, essa pessoa que está aqui, e dizia assim, como é gozado, estão todos os partidos querendo se unir para derrubar o prefeito Clésio Salvaro. Vamos ser até a matéria, vereador. Mas esse assunto é pertinente, Sr. Presidente, porque na continuação ele encaixa certinho. O prefeito Municipal, de Criciúma atual, atualmente, está fazendo obras invejáveis, que há muito tempo não se via em Criciúma. E por mais que ele está fazendo, tem vereador ou vereadora, que a toda sessão faz um requerimento querendo questionar a qualidade da obra, a demora da obra, ou das obras, que são várias, não são poucas, que em todas as sessões são assim. Se não fizesse obra, não tinha o que questionar, porque não está fazendo nada. Se faz obras, como foi o requerimento anterior, querendo saber os projetos que foram feitos, o vereador Douglas, e a maior obra do prefeito Salvaro, e vou dizer a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência foi a única que discutiu aquele requerimento anterior, foi exatamente colocar em dia as contas da Prefeitura junto ao Governo Federal. E é exatamente por isso que as verbas estão vindo para o município. Foram gastos quase 15 milhões de reais para deixar as contas da Prefeitura em dia para poder buscar dinheiro no Governo Federal. E a obra da Luiz Russo foi junto ao Governo do Estado, que começou no Governo Antonelli. E está feita, a obra ainda não está totalmente acabada, mas vai ficar uma obra modelo. Porque o projeto, quando foi concebido, vereador João Fabris, quase que sai de novo o Ricardo, foi na época do Governo que Vossa Excelência fez parte, e que foi modificado pelos próprios técnicos, porque ele não era, não estava perfeito aquele projeto. Veja, por exemplo, o contorno da bananeira, não existia aquela segunda faixa ali, foi feita depois, e assim sucessivamente. Então, vereador, foi difícil, foi muito difícil a Prefeitura colocar as contas em dia com o Governo Federal. Vereador Douglas, Vossa Excelência não tem ideia quantas vezes o José Sérgio Burigo foi à Brasília para regularizar as contas do Governo Federal, que vinham há mais de 15 anos sem ter a CRP, sem ter as contas regularizadas lá no Calc, e agora estão. Outro dia nós votamos aqui um projeto da Criciúma Preve exatamente para regularizar. Então é muito difícil, porque hoje as prefeituras não têm dinheiro. Agora, se faz obras, se reclama. E a vereadora romana é uma eterna insatisfeita. Uma eterna insatisfeita. Entende? Outro dia ficou colocando placa nas obras do prefeito, fazendo propaganda da prefeitura. quer dizer, só vive investigando, 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 para o mal, para o bem. Vossa Excelência investiga para o mal. Com a palavra o vereador, o ex-Fernando Cardoso, que dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, às vezes, Srs. Vereadores, às vezes me sinto numa situação difícil. Hora secretário, hora vereador, hora missão partidária me indica para um lado, hora me indica para o outro, e eu fico numa situação difícil. Mas há de considerar que os recursos são próprios. São próprios e, na verdade, nada mais é do que a nossa função. Fiscalizar, vereador Tomarco. E nós temos que fiscalizar. Isso é próprio. No que tange a rodovia Luiz Rosso, determinação da Secretaria Regional é que, na verdade, não repasse mais um centavo para a execução da Luiz Rosso. Na verdade, é um desencontro de informação, na execução e na fiscalização. Na verdade, não prospera. A obra, na verdade, ela foi concebida de uma forma errônea, em virtude de um fluxo de caixa que tinha e não se acertou mais. Infelizmente, isso começou mal e vai terminar mal. Não há dúvida nenhuma. Agora, há de registrar também, a partir do momento, a insensibilidade do município em Dalouros, aqueles que o ajudam. E o Governo do Estado foi e está sendo muito parceiro em várias das ações do município de Criciúma. Coloco uma placa que foi colocada, digo uma placa que foi colocada recentemente. São mais de 3 milhões e 200 do cabeamento subterrâneo na Praça Neuro Ramos. Há 15 dias está uma placa ali. Mas é dinheiro total investido pela Celesc. Digo, da Unidade Básica de Saúde, seja da Mina do Mato, seja do Pinheirinho, enfim, qual for. Se você for na mina de visitação, tem 300 mil do Governo do Estado. Não tem? Uma plaquinha. uma plaquinha dizendo Governo do Estado está aqui. Então, esse reconhecimento nós temos que fazer. A centralização da informação, não, agora foi colocado, nós colocamos, na verdade, enquanto eu fiquei exigida a SADENCO, na verdade, colocasse a do Governo do Estado. Então, digo isso com muita propriedade, porque várias das ações nossas que nós estamos implementando, na verdade, falta o reconhecimento explícito. Digo, da Avenida Centenário, a Avenida Centenário tem um investimento expressivo. Governador, vamos acertar a matéria da Luiz Rosso. Muito obrigado, Sr. Presidente. É verdade. Então, vamos finalizar por aí e dizer só que a Luiz Rosso realmente é uma situação muito complicada, não tem que ter mais recursos, é o menor investimento, só para vocês saberem, o menor investimento feito pelo órgão municipal de convênio são apenas 375 mil da Prefeitura. Todo o resto do dinheiro empregado lá é dinheiro dos catarinenses, e isso é dinheiro do governo do Estado. Então, realmente, nós temos que se ater e não há dúvida nenhuma. Obrigado. Com a palavra o vereador Douglas Matos, que dispõe de 5 minutos. senhor presidente, senhoras e senhores, eu, sinceramente, vereador Itamar, eu acho que não procede essa indignação aí do senhor. Certo? Boa excelência, né? Vereador Itamar, nosso papel, ninguém pode imaginar administrar uma cidade sem oposição. Faz parte da democracia. E mais, especificamente sobre esse ponto, poxa, a vereadora Romana, eu estava junto, foi no Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas, ele orienta-se, olha, vereadora, a forma de chegar a essa informação é através do Ministério Público. Aí ela chega aqui e faz um requerimento nesse sentido, nós vamos imaginar, porque tem problemas na obra. O vereador, aliás, o Luiz Fernando acabou de dizer, ninguém entende tanta confusão nessa obra. Então nós queremos entender, porque é o nosso papel entender o que aconteceu com essa obra. Nós temos que entender, descobrir. E aí não tem outro caminho, só buscando informações e nenhum órgão, enfim, um dos órgãos bons e importantes para compreender é exatamente o Tribunal de Contas que fez uma auditoria na obra. Fez. Portanto, com a auditoria do Tribunal de Contas vindo a público, nós vamos saber dizer para essa comunidade inteira por que aquela novela da Luiz Rosso chegou ao ponto que chegou. E o que pese nós temos opinião sobre isso. Mas é um documento de técnicos que fizeram a perícia, que fizeram a averiguação, que fizeram a constatação. Eu tenho a minha opinião que é exatamente a do Luiz Fernando. A confusão toda foi o projeto, que fizeram o projeto adaptado ao recurso e não adaptaram o recurso ao projeto. Isso nem vai bater, talvez, no atual prefeito. A Romana nem falou nesse sentido. Não vai bater em quem tiver responsabilidade. Eu acho que o problema do atual prefeito é que ele se irrita quando esse assunto está tocado, aliás, quando se reta em tudo que é tocado que lhe diz respeito. Mas assim, não cabe a nós aqui vereadores fazer, desculpa, Romana, eu a parte, fazemos ou deixamos de fazer qualquer coisa pela reação de quem quer que seja. Nossa obrigação é descobrir, tornar público e a comunidade fazer o julgamento. Ninguém aqui está antecipando. Eu sempre tenho cuidado de não antecipar julgamento sobre tudo que faço e que falo, porque posso errar. agora, o papel de tornar claro, informar, de saber, é elementar, é o mais intrínseco o papel da Câmara de Vereadores, talvez. Depois de legislar é o mais importante, é que é o papel de investigar a parte, vereador. Obrigada, vereador. Depois de ouvir o vereador Luiz Fernando e ouvir o vereador que agora fala, na verdade, me resta pouco a dizer, porque eu só traria essa informação para o vereador Itamar. Nós temos duas funções constitucionais principais, fiscalizar o executivo e legislar. Eu não venho para cá, não esbravejo, não acuso, eu questiono e graças a questionamentos meus e de tantos outros vereadores, descem de outras legislaturas. Rotas foram corrigidas, caminhos foram retomados, furos ou mentiras foram desfeitos. Então, vereador, esse é o nosso instrumento constitucional, mas eu diria mais, moral, porque foi para isso que a população nos trouxe aqui, para a Câmara de Vereadores. E só para concluir, e eu devolvo a palavra para o vereador Douglas, mas, vereador Itamar, eu teria vergonha de ir para aquelas comunidades que utilizam rodovia, Luiz Rosso, o vereador João Cabres sabe disso, e dizer que está bom, está maravilhoso e nós vamos aplaudir sem questionar. Porque eles, aquela comunidade sindigna, já fechou a rodovia e nós não podemos fechar nossos ouvidos e bater palmas para o prefeito de algo que não está sendo feito de acordo. Existe dinheiro público investido para uma coisa que não atende o interesse coletivo, não atende a sociedade, não é a vereadora romana que está insatisfeita, é toda aquela região, basta pegar as matérias de jornal, não era a vereadora romana que estava lá fechando a rodovia Luiz Rosso três vezes, era a comunidade, então não é a vereadora que está insatisfeita. Quem está insatisfeito são as pessoas que utilizam, e nós, vereadores, somos porta-vozes, tanto da satisfação das pessoas quando apoiamos e aprovamos leis e projetos vindos do prefeito, quanto da insatisfação e indignação das pessoas como no caso da rodovia Luiz Rosso. E aí, é legítimo essa nossa insatisfação que reflete a das pessoas. Obrigada, vereador. Olha, eu participei de um debate hoje de manhã no rádio, eu quero dizer uma coisa, eu vou tratar disso amanhã no horário político, eu não sei do meu horário político amanhã para ninguém se eu tiver, eu quero tratar disso. O papel da Câmara de Vereadores não é agradar o prefeito, não é, nenhum parlamento, é aprovar os projetos rapidamente. O vereador, o Tamar, o senhor é testemunha convênios, eu não seguro, eu mando para frente agora. Na cobrança, não, eu faço, na cobrança das coisas, nós não temos que vacilar e não tem que consentir e não tem que dar moleza. Nhenhenhen é um carneirinho atrás do outro. Obrigado, presidente. Continua a discussão ou requerimento com adendo. Não havendo mais quem queira discutir em votação. Os contrários se manifestem. aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida da vereadora Romana Remor. Presidente, só a título de esclarecimento, já que foi passada aqui uma informação que não é, que precisa, não vou dizer que não seja verdadeira, ela só precisa ser, na verdade, talvez, corrigida ou complementada. É importante que se diga, que se fala muito e se falou aqui que se pegou uma prefeitura com dívidas, etc, etc. Eu acho que vai chegar o momento, vereador Itamar, de nós trazermos exatamente esses números, porque todas as coisas ruins, dívidas ou encaminhamentos ruins, calma, eu vou informar, vem do governo passado, tudo que é bom foi fruto desse governo. Então, já que foi informado aqui, que colocou as contas em ordem, etc, etc, eu deixo aqui um questionamento, vereador Itamar. E o pagamento dos precatórios, que está lá no Tribunal de Justiça correndo por falta de pagamento, de uma coisa seríssima, que pode comprometer repasse do FPM. E o pagamento do PASEM? Vereador, é uma questão de ordem. Tem mais coisas, é só para informar, presidente, que assim, há muitas coisas que não estão em dia, e só para corrigir e complementar o que falou aqui da tribuna o vereador Itamar. Obrigada, presidente. Questão de ordem na condição de lei do governo foi provocado pela vereadora sobre esse assunto do precatório. A vereadora omite, se omite de dizer que o prefeito municipal assumiu uma dívida de precatório de mais de 110 milhões de reais, que essa dívida não foi constituída pelo governo atual. Essa vida foi herdada e ele está negociando e é uma herança que parece que vossa excelência gostaria que ela se multiplicasse, que esse governo pagasse. Vossa excelência fala sempre assim, você tem uma discussão pessoal com ele, você vai resolver com ele, não comigo. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Antes, vamos fazer a leitura da ordem do dia da próxima sessão, dia 21 de 6. PL 042-2011, PL 043-2011. Gostaria de pedir aos pares da casa que prestem atenção nos projetos que vão ser feitos a leitura a partir desse momento. É a única discussão em votação do projeto de lei número PL 038-2011 da autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente profissionais para atuarem no consultório de rua do município de Criciúma e das outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização e Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação plenária em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem. A pedido do vereador Douglas Matos na condição do direito do governo eu gostaria de adiar a votação do PE 060 para o dia de amanhã? A noite de amanhã? 060. Em votação o pedido de adiamento do projeto PE 060 de 2011. O evento que quer discutir em votação os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação o projeto de lei número PE 051 de 2011 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal que autoriza a criação do Cine Club da Fundação Cultural de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos a Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. É a única discussão em votação do projeto de lei nº PL 033-2011 de autoria do vereador Antônio Monell que declara de utilidade pública a Associação Sul-Catarinense de Apoio aos Idosos Ascaim A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização Controle e Orçamento A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação plenária. Em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação o projeto de lei nº PL 037-2011 de autoridade do vereador Giovanni Burico que denomina a Rua Venésio Félix Ribeiro A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação o projeto de lei nº PL 039-2011 de autoridade da vereadora Tatiana Teixeira que denomina a Rua Amadeu Gonçalves Dias A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão em votação o projeto de decreto legislativo nº PDL 049-2011 de autoria da mesa de diretora que homologa termo de compromisso celebrado entre a Coab e o município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização Controle e Orçamento A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o projeto não havendo quem quer discutir em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade em única discussão em votação o projeto de decreto legislativo número PDL 050-2011 de autoria da mesa de diretora que homologa primeiro termo aditivo ao termo de compromisso celebrado entre a Coab e o município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização Controle e Orçamento A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão o projeto não havendo quem quer discutir em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade em única discussão em votação o projeto de decreto legislativo número PDL 052-2011 de autoria da mesa diretora que homologa nono termo aditivo ao contrato de repasse de recursos financeiros número 020-193-57 barra 2002 celebrado entre a União Federal e o município de Criciúma A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a Comissão de Serviços Públicos A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a Comissão de Fiscalização Controle e Orçamento A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade Questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zillen Gostaria de retirar de tramitação o requerimento 003 barra 2011 Atendido de pleno vereador É a única discussão em votação o projeto de decreto legislativo número PDL 056 2011 de Autoria da Comissão de Fiscalização que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Criciúma referente ao exercício financeiro do ano de 2008 a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário em discussão o projeto não havendo quem queira discutir em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade Terminado a ordem do dia não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores para a próxima dia 21 do corrente amanhã no horário regimental uma boa noite a todos boa noite e aí e aí Obrigado.